Na MG 120, no fim da madrugada de hoje, um incêndio destruiu completamente uma carreta que transportava carvão. O corpo de bombeiros foi acionado para apagar as chamas. O veículo trafegava nas proximidades da cidade de Água Boa, no Vale do Rio Doce. Quando os militares chegaram no local, o motorista já estava fora do veículo. Ele disse aos bombeiros ter sentido um forte cheiro dentro da cabine, o que fez o motorista parar a carreta em um trecho da pista que não tem acostamento. Ao descer do veículo, ele percebeu um incêndio no motor, provocado possivelmente, segundo ele, por uma pane elétrica. O caminhoneiro fez o uso do extintor, porém não conseguiu apagar as chamas. A equipe dos bombeiros fez o combate ao incêndio, que já havia se alastrado também para a carga de carvão. Por fim, o fogo foi controlado e as chamas apagadas.